Anitta representou o Brasil novamente no VMA, aquela premiação da MTV norte-americana, que ocorreu nesta quarta-feira, 11 de setembro, em Nova York. A artista se apresentou e, pela terceira vez consecutiva, levou uma das categorias. Bora saber tudo! Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop! Como a gente sempre fala, Anitta mostrou seu poder novamente. A artista brasileira que vem investindo na carreira internacional foi um dos destaques do VMA, que ocorreu nesta quarta-feira, 11 de setembro, em Nova York. É aquela premiação da MTV norte-americana, um dos mais importantes prêmios da música atualmente. Ela levou o prêmio como o melhor clipe latino, pela música Mil Bezas. Ou seja, além de representar o Brasil, Anitta também está representando a música latina para o mundo. Ela concorreu nesta categoria com nomes como Shakira, Cardi B, Bad Bunny, Mike Towers, Karol G, dentre outros, e venceu todas elas. Vale dizer que ela também concorreu em outras categorias, como o melhor clipe de Belaqueu, e melhor edição por mil beces, mas ela perdeu essas outras. O prêmio foi entregue pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que a Thalia, essa cantora e atriz mexicana que também faz sucesso aqui no Brasil. E a VMA vai a... A BELÉTE! A BELÉTE! A BELÉTE! No discurso, Anitta demonstrou toda a sua fluência no inglês e discursou agradecendo a premiação. Ela disse que foi um ano incrível para a cultura latina, agradeceu aos fãs que sempre apoia, disse que estava feliz com o prêmio e ressaltou o trabalho da Karol G. Anitta disse que Karol teve um ano e uma turnê incríveis. Ela disse que foi um ano e uma turnê incrível para a cultura latina, agradeceu aos fãs que foram feitas, agradeceu aos fãs que foram feitas, agradeceu aos fãs que foram feitas. And I breathe your aura, can I breathe your aura. You have me, my gravity. You don't have to try it, it's just like a magnet. You have me, my gravity. Outros premiados do VMA 2024 foram a Taylor Swift, que levou o troféu principal e como artista do ano, o Poch Malone também recebeu esse troféu. A Sabrina Carpenter ganhou como Música do Ano, com o Hit Expresso. A Billie Eilish venceu como Mensagem Social, Lening Crafts como Rock, dentre outros. Além do prêmio, Anitta teve algumas performances musicais no VMA. Apresentou um medley de Savage Funk e também Alegria, cantando com o rapper argentino Thiago Pezeka. Pezeka, meu coração tá cheio de alegria. Meu coração já tá cheio de alegria. E desta vez, as câmeras mostraram Anitta dançando de costas. Ela passou nesses últimos tempos reclamando que toda vez que ela tinha alguma performance de costa, mostrando a bunda rebolado, as câmeras internacionais mostravam outras coisas e não ela. Mas agora, neste prêmio, após a Anitta reclamar, a bunda dela estava ali rebolando para todo mundo ver. Além disso, Anitta também lançou em primeira mão a música Paradise, que é em parceria com ícones do Hip Hop, como Fat Joe e DJ Khaled. Essa música tem um sample do Spring Love, clássico do Stevie B, que não é por acaso, estava na premiação do VMA e tirou uma foto com a Anitta. Tá chique ela! Por fim, a gente também precisa falar do look que a Anitta usou e ousou vestir numa red carpet, na verdade, no black carpet do VMA. Ela foi com este vestido de noiva da Dolce & Gabbana, vestido de corset com direito a ilhoses, tramas e tecidos leve localizado na barra. Ela também vestiu um véu que cobria a cabeça, que embora muita gente pode achar estranho, cafona, tá em tendência, tá em alta na moda, tanto que outras artistas, cantoras também usaram véu. Há especulações que a Anitta teria ido vestida de noiva para homenagear a Britney Spears e a Christina Aguilera, aquele famoso beijo icônico com a Madonna em 2003, ou até mesmo na primeira edição que a Madonna foi no VMA de 1984. Algo que a gente pode ver é que neste black carpet, a Anitta foi com as sobrancelhas levemente apagadas. Can I breathe your aura? Can I breathe your aura? You have me, my gravity. You don't have to try it, it's just like a magnet. You have me, my gravity. E aí, o que vocês acharam deste look da Anitta e o fato dela ter ganhado mais uma vez uma categoria no VMA? Vocês também sempre torcem por ela? Deixe aqui nos comentários. Bom, a gente parabeniza a Anitta mais uma vez e sempre deseja que venham muito mais clipes, obras, músicas que ressaltem e levem o Brasil para o mundo. Por enquanto é isso, beijão até mais, tchau!